galera seja bem vindo a mais um vídeo do canal dicas do mecânico e também agora não é só canal esse vídeo também vai para o facebook então quem estiver assistindo o facebook seja bem vindo e quem estiver assistindo normal no youtube seja bem vindo também ao canal dicas do mecânico você nunca assistiu o vídeo nosso já convido você a assistir os outros e fazer parte da família dicas do mecânico então o que nós vamos estar fazendo hoje aqui primeiro pedindo seu like já vai deixando lá e escreve no canal ele esqueceu e já vai ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo então hoje nós estamos aqui com um volk 1 qual é o matraca? o 950 o que o nome está fazendo nele? ele está baixando muito óleo soprando pelo suspiro e nós vamos estar fazendo a parte de força dele nós não vamos estar removendo o motor do local porque matraca ele vai ser usinado ali mesmo então nós vamos fazer nós não vai ser feita a usinagem do motor sem nós remover do lugar então já ficou curioso então vem com nós vamos assistir o vídeo agora o matraca vai subir ali vai dar partida vamos ver se você consegue dar partida no motor o matraca é grande o matraca agora vai se espindurar ali então nós vamos fazer o vídeo da desmontagem desse motor vai fazer a usinagem nós vamos fazer o vídeo da montagem então vai ser completo desmontagem e montagem agora nós vamos funcionar vamos estar analisando o suspiro como está vou virar a câmera para nós poder filmar embaixo do motor para ver como o motor está soprando já se instalou ali para dar partida agora vou estar conferindo aqui para ele se o motor está engatado se o carro está engatado não está engatado matraca dele é a partida está ligado só saindo a partida o motor está funcionando esse é o brabo está ligado então galera chegamos aqui debaixo do veículo agora vamos estar dando uma olhada no espiro do motor o espiro do motor é feito com essa mangueira vamos estar levando o celular lá então essa fumaça que está fazendo aí é os anéis do motor já estamos com as peças aqui anéis pistão pino de pistão bronzinho de biela e bronzinho de mancal agora o que o nome está fazendo o nome está fazendo a limpeza aqui completa no bloco tirar todas essas espumas aqui tirar todos os cavacos limpar furo dos parafusos também está limpando a parte de baixo que junta bastante cavaco já tirei bastante mas ainda vou tirar mais um pouco tirar aquelas fitas limpar o vir e vamos estar instalando os pistão agora vamos colocar a biela no pistão só lembrando de se atentar ao lado a biela tem lado tem a marcaçãozinha três pontinhos na parte da biela na parte do pistão deixa eu virar aqui para ficar melhor de ver esse nome front voltado para frente do motor para o lado da polia da mesma forma os três pontinhos o jet cooler fica para a parte de trás agora nós vamos estar colocando o pino do pistão vamos colocar sem bater já lubrificar tanto o pistão como a biela e o pino encaixou agora vamos colocar as travas e vamos estar colocando o pistão lá no local agora vamos iniciar a montagem o que nós já fizemos até agora já coloquemos os dois pistões primeiro e quarto mas antes de colocar o pistão primeiro e quarto o que nós fizemos coloquemos o jet cooler o que é o jet cooler é aquele injetor de óleo que fica lá dentro do cilindro esse injetor aqui ó esse biquinho aqui ó ele é o jet cooler que ele vai ficar aqui e jogando o óleo de motor no fundo do pistão para esfriar então primeiramente colocar o jet cooler agora vamos colocar o pistão colocar o pistão é a dúvida frequente de quem está começando a montar o que? anéis, vamos fazer a separação dos anéis se os anéis ficarem aqui os entrepontas igual a explosão compressão vai vazar para o kart e vai soprar no suspiro então agora vamos fazer a separação deles vamos rodar o anel do óleo o anel de compressão igual do óleo vamos dividir o anel do óleo e o anel de compressão agora vamos pegar o anel do meio vamos dar um giro e vamos deixar aqui para o outro lado pam, pam e pam mas antes de fazer essa divisão você tem que lubrificar os anéis aí faz divisão coloca no cilindro, coloca a cinta e desce o pistão no cilindro agora vamos lubrificar os anéis e colocar o pistão na cinta e vamos vir para colocar no cilindro então agora nós vamos colocar o terceiro cilindro coloquemos já o segundo bronzinha lubrificada, pistão lubrificado raso do pistão para o lado direito do motor para o lado do jet cooler e vamos estar descendo o pistão no seu cilindro agora vamos bater na cara do matraca não, porque ele tem que ser logo na minha cara agora eu vou lá embaixo para colocar a capa de biela agora galera nós já colocamos todos os pistão vamos colocar a junta agora antes de colocar a junta aqui está faltando uma coisa vamos ver se o matraca sabe o que é o que é matraca que está faltando esse motor aqui para nós poder botar o cabeçote agora nós vamos colocar o guia como foi encaminhado no local para poder passar a máquina foi preciso tirar o guia do motor então nós vamos tirar o guia não é para espancar né matraca um leve carinho só um carinhozinho, um levezinho então um é aqui o outro aqui agora vamos vir com a junta agora já com os guia colocados vamos estar colocando a junta só se atentar para não colocar vamos supor que eu coloque assim não vai dar no guia se eu coloco assim ó dá certo numeração escrita voltado para cima então agora eu vou bater todas as furações agora o que é que vamos fazer vamos descer o cabeçote agora já colocamos o parafuso é... demos primeiro o torque de 90 Nm agora vamos passar 90 Nm de novo e depois 90 graus agora apertado 90 Nm nós vamos estar fazendo o que? vamos dar 90 graus em todos os parafusos agora vamos já com o cabeçote apertado os 90 graus vamos colocar as varetas de volta com cuidado para não derrubar lá dentro é mesmo se derrubar já é outro trabalho se derrubar já é outro trabalho Tchau, tchau.